O quadro de analistas de previdência do IPREM e a restrição de circulação em vilas foram debatidos na última quarta-feira em audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. O principal foco da audiência foi o projeto de lei 447 de 2023 de autoridade do Executivo que trata da criação do quadro de analistas de previdência e seu respectivo plano de carreira e cargos para o IPREM, o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Essa reestruturação foi criticada pela maioria dos participantes, inclusive vereadores da oposição. Os servidores municipais não querem um conselho de cima para baixo, eles querem um conselho eleito, que os servidores estejam realmente representados nesse conselho. Primeiro que o debate foi muito acalorado, porque houveram alterações no substitutivo publicado no dia de ontem para hoje, então essa é a razão do funcionalismo apontar tantos questionamentos, reclamarem e tal. Em contrapartida, a situação presente elogiou o debate. O debate sempre produtivo, o que tem que sempre enaltecer nas audiências públicas é o debate, a casa democrática. São pontos de vistas, nós temos aqui uma interpretação de um artigo da lei que estava gerando uma certa dúvida, eu me comprometi pelo governo de arrumar o texto, deixar muito mais claro. Também foi debatido o PL 12 de 2023. Viu aprovada em primeiro turno a proposta de autoria do vereador Tami Miranda, em coautoria com a vereadora Sandra Santana, altera a lei que dispõe sobre a restrição de circulação em vilas e ruas sem saída ou vias de baixo impacto no trânsito local. Além de vereadores, participaram da audiência representantes do executivo que falaram sobre a proposta. O projeto de lei está alterando isso, está prevendo o fechamento envolvendo duas ou mais quadros fiscais e isso, lógico, obviamente teria de ser avaliado caso a caso, mas nós temos um certo receio de que isso, dependendo de como isso for administrado, que gere grandes blocos fechados, talvez partes de bairros fechados. A gente vê a questão da segurança, realmente isso provavelmente ajudaria com relação à segurança urbana, mas por outro lado a gente tem receio de que crie zonas de exclusão e coisas nesse sentido. A preocupação é exatamente o atendimento, impacto nessas vias no entorno, na questão de atendimento, de entrega de serviços e outras necessidades, também de emergências. E também o impacto que vai trazer nessas outras vias até a própria acessibilidade do morador. Na medida que, em sendo fechado mais de uma quadra, vai obrigar aí uma certa alteração aí, inclusive de acesso de moradores. Mesmo com as ponderações, a maior parte dos manifestantes foi favorável ao projeto. Carolina Viana, da Associação Vizinhança Solidária Jardim Morumbi, sintetizou o sentimento dos participantes do debate. Hoje em dia, com o crescimento da cidade, vemos que as pessoas levadas às vezes por aplicativos, às vezes por correr do trânsito, ficam cortando caminho em ruas pequenas, estreitas, causando não só acidentes, como às vezes até a circulação de caminhões, de ônibus por zonas que não são permitidas, ou estão cortando caminho para sair do trânsito, acabam causando impacto no asfalto, nos muros, nas árvores e até o barulho da cidade. Então, assim, as ruas que deveriam ser calmas e tranquilas e tudo mais, tem o carro circulando por ali. Então, assim, por esses dois motivos, principalmente pela segurança e pelo melhor trânsito, a gente acredita que essa PL vai ajudar muito.